Quando te encontrei A toda a eternidade que senti ao te abraçar Mudou a minha vida como um breve despertar Tanto tempo já se passou, eu nunca te esqueci Quis até ligar e te ver Mas não consegui Em todas as lembranças que restaram de você Não perco a esperança de um dia te dizer Se eu pudesse, se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse, se eu pudesse não me emocionar Se eu pudesse, se eu pudesse estar errada E dizer que sou apaixonada Se eu pudesse ir sem medo E pudesse contar meu segredo E dizer que eu ainda amo você Quando a noite vem Me lembrar O que ficou em mim Eu não vou tentar Te esquecer Eu não vou fugir Desse sentimento Desse sentimento Tão profundo Que vivi De todos os momentos Tão bonitos Junto a ti Tanto tempo Tanto tempo já se passou E eu nunca te esqueci Quis até ligar E te ver Mas não consegui Em todas as lembranças que restaram de você Não perco a esperança de um dia te dizer Se eu pudesse Se eu pudesse, se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse Se eu pudesse não me emocionar Se eu pudesse Se eu pudesse estar errada Se eu pudesse E dizer que sou apaixonada Se eu pudesse ir sem medo E pudesse contar meu segredo E dizer que eu ainda amo você Se eu pudesse Se eu pudesse Se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse Se eu pudesse não me emocionar Se eu pudesse Se eu pudesse estar errada Se eu pudesse E dizer que sou apaixonada Se eu pudesse ir sem medo E pudesse contar meu segredo E dizer que eu ainda amo você E dizer que eu ainda amo você E dizer que eu ainda amo você